O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris no dia de hoje. E hoje nós temos o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e também professor universitário e que está com a clínica nova, Oftavita. Gente, é um hospital oftalmológico, linda clínica, muito bonita mesmo. Após o doutor Augusto, uma outra clínica muito linda, com pessoas muito queridas e simpáticas, que também estão oferecendo os seus serviços estéticos, que é a clínica Estetic Face, tá? Estetic Face, aqui em Moarama. Então vale a pena você estar acompanhando o programa da Tamiris no dia de hoje e ficar por dentro de tudo que há de maravilhoso para vocês, ok? Eu vou para o comercial e volto já já, diretamente da clínica Oftavita, com o doutor Augusto Legnani Neto. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, porque eu estou muito bem e muito Mas muito feliz de estar novamente na clínica nova, o doutor Augusto Legnani Neto e o doutor Paulo Igor Haue Oftavita é a nossa clínica, é um hospital oftalmológico, né? Gente, é bem parecido mesmo, mas é um conforto, é uma tranquilidade, eu me sinto muitíssimo bem quando eu chego aqui Vale a pena visitar Gente, ó, Graziele Panizio, parabenizando pelo seu trabalho e pela nova clínica Muito obrigada Estamos felizes Vamos lá, gente, tem perguntas para o doutor Augusto, bem interessante Sou paciente, doutor Augusto, e eu vou aonde ele for, porque gosto dele Olha ali, olha esse feedback, gente, é tudo de bom Continue mandando tudo que há de bom e de melhor E também, se tiver críticas, manda também Aqui a gente aceita tudo, desde que a crítica seja construtiva, mas real, né? Wagner Limeira Eu já tenho 78 anos, doutor Augusto Estou com glaucoma, mas eu morro de medo de operar Eu posso perder a visão se eu não operar? Depende muito do caso Gente, é assim, ó Você tem que ter um médico de confiança Primeiro lugar? Você está com ele sobre o seu caso Nem toda pessoa que tem glaucoma precisa operar Tá? Então depende Depende se está controlado com colírio, se não está controlado com colírio Depende se você usa os colírios de maneira correta Se você não usa os colírios de maneira correta Existem alternativas hoje Existem lasers que podem ser feitos para melhorar o glaucoma Existem outras alternativas que não são cirúrgicas Para a gente tentar corrigir esse problema Então tudo depende muito E qual tipo de cirurgia? Porque na maioria das vezes, pacientes com glaucoma precisam de uma cirurgia de catarata E não de uma cirurgia de glaucoma Dependendo da idade em que eles se encontram Então, gente Pergunte para o seu médico Arranje um médico de confiança Se você no primeiro lugar do médico não ficou satisfeito Ou não passou a segurança Ou não respondeu as questões de maneira Do jeito que te fez feliz Gente, procura outro médico Vendo a segunda opinião A sua saúde vale muito a pena Vale o investimento Sempre Mas vou gastar Não é gastar Se você se sentir seguro com esse investimento que você tem Investir em saúde, gente É a única coisa que você leva para o resto da vida E é verdade Você está enxergando bem Vendo tudo Vendo os filhos Vendo os netos Vendo a linda esposa Ou a linda namorada Está no emprego Trabalhando bem E de repente Perde a visão Por quê? Por negligência Porque não queria ir no médico Para não gastar E daí como que fica? Ficar sem visão Para o resto da sua vida Às vezes a pessoa jovem Eu acho também, doutor Augusto Você tem razão Ana Paula Eu gostaria de saber, doutor Augusto Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho Sobre Renopatia diabética e hipertensiva Retinopatia diabética e hipertensiva Hipertensiva? É que existem dois gatos Você pode ter uma retinopatia causada pela hipertensão E você tem uma retinopatia causada pelo diabetes Juntas, elas podem fazer os efeitos de uma da outra serem agravadas Sim Então assim, a retinopatia da hipertensão Se não for uma hipertensão maligna, uma hipertensão grave Para hipertensões que são muito altas Ela não vai causar transformações da retina Que possam causar baixa visual A menos que isso seja muito prolongado Ou muito agudo, ou muito extremo Que vão causar hematagias E outras coisas que podem baixar a visão de maneira extrema Então a retinopatia hipertensiva Ela funciona como um complicante da retinopatia diabética A retinopatia diabética, sim, é muito grave Todo paciente diabético que tem o diabetes há mais de 10 anos Ele pode ter a retinopatia Se for o diabetes tipo 1 A gente sabe que pode aparecer até antes de 10 anos de evolução da doença E no diabetes tipo 2, você sabe também Que às vezes o tempo de descoberta da doença Já é de 5 a 10 anos de evolução Então todo mundo que tem diabetes deve passar pelo oftalmologista Para ver o fundo de olho Para ver se existe a retinopatia Especialmente os que são hipertensos Que daí tem uma gravidade aumentada dessa retinopatia Então gente, todo ano fazer fundo de olho Para acompanhar a retinopatia diabética e a retinopatia hipertensiva São duas entidades que funcionam em conjunto Mas podem ter suas patologias separadas Então se você hipertensa diabético, consulte o seu oftalmologista Anualmente para fazer a travaração do fundo de olho Porque se você tiver alterações Essas alterações são tratadas no início Elas são de fácil controle Agora se você espera a coisa se agravar Aí o tratamento é muito complicado E pode ficar muito caro E pode ficar irreversível se você demorar bem É o que a gente falou antes Pode perder a visão, pode aumentar a retinopatia diabética Doutor, mas só uma vez por ano fazer o exame é suficiente? Você faz uma vez por ano Você é uma pessoa bem controladinha também Isso, e se a partir do momento que você descobrir Que tem alterações A gente pede para fazer essas revisões uma vez em cada seis minutos Mas antes de ter alterações A gente sabe que de um ano para o outro Funciona bem nessas revisões É delicado, né? Não aparece que hoje o negócio está girando tudo para esse lado Angelina Ferrari Doutor, é triste envelhecer E tudo vai ficando fraco no nosso organismo A visão é o que mais me preocupa O que devemos fazer para termos uma visão saudável Até chegar à nossa velhice Grande abraço e parabéns pela Clínica Nova Muito obrigado, Luiz Bom, o que fazer para termos uma visão saudável? Se alimentar direito, fazer exercício e dormir dentro É o segredo de toda a base da saúde Alimentação correta Dormir de maneira correta E evitar o estresse Que nos evitar o estresse a gente tem que estar dentro Bebida de álcool, fuma Mas assim As pessoas todas têm algum vício A gente fala que esses vícios tem que ter um controle Você tem um prazer Mas esse prazer não pode ser a regra Por exemplo, o meu prazer é comer Tudo bem Comer uma comida, às vezes, uma comida mais calórica Só que se eu comer essa comida calórica todo dia Aí não é um prazer Aí é um vício Então você tem que manter isso em controle Então você come direito durante toda a semana E ter uma refeição, duas refeições fora Sair com os amigos Tomar uma cerveja Não é nenhum problema Desde que o teu dia a dia esteja regrado Agora, a regra dele é tomar uma cerveja todo dia Também não vai fazer bem Vou tomar só seis cervejinhas por dia Mas você vê que pessoas que acham isso normal Que desestressam Então, gente Analise os seus hábitos O seu hábito A tua média É o que vai viver a tua saúde Não são as saídas da média Então a tua média É que é o segredo Então se você tiver uma média de dias de exercício Quatro dias por semana com exercício Cinco dias se alimentando de maneira correta Tomando água de maneira correta Dormindo bem Os excessos não vão fazer tanta diferença Porque eles não vão tirar a tua média do controle Então tem uma média de vida saudável Então não precisa virar um... Um escravo da... Daqueles cuidados da saúde Mas tem uma média saudável É, os excessos sempre não é legal Pode observar Tudo que é em excesso É prejudicial Agora a água, gente Pode ir em excesso Sem problema nenhum Mas tem muitas coisas Você acredita que não Nem água Um dia eu vi a sua esposa Nutricionista A Nath Lagnane Ela falou a respeito da água E aquilo me chamou a atenção É assim Criou essa expectativa De que a hiperhidratação era algo... Três litros de água por dia Quatro litros de água por dia Três litros de água por dia Não é hiperhidratar Agora tem gente que vai correr E toma três litros de água antes de correr Eles achavam que essa hiperhidratação Era... Era bom para o exercício E na verdade Como você perde muito eletrópice Você hiperhidratar antes de um exercício temante Antes de uma... Digamos, de uma maratona Aí você pode ter problemas Então até a água em excesso Faz mal É, mas a água em excesso É tomar três litros antes de correr 40 quilômetros Tá, gente? Tomar três litros no dia Não é nada demais, tá? Tá dentro, tá? Com a água Tá dentro Só para vocês saberem Que tudo em excesso faz mal Até a água Será que alface também? Alface tem que comer uns... Uns... Três sacos Até essa Angelina Que mandou esse recado para você É de Casa Branca Ah! Eu sou de Casa Branca E conheço muito o seu pai Um abraço para o doutor Décio Doutor Décio Doutor Décio Nós estamos esperando você por aqui, hein? Isso aí E também, né? Cláudio Martins Manda abraço para você Silvia Ribeiro Martins Também manda abraço para você Jantei com eles ontem Fiz matéria com eles ontem E ele também manda um abraço E tem um carinho muito especial por você E para a sua família Cláudio, um grande abraço para você Você sabe que mora no meu coração E meu irmãozinho Exemplos de vida, né? Ele é Ele é uma figura Ele é a família dele São todas Todas pessoas Extremamente legais De conviver E de estar juntas Verdade Abração Abração para vocês Doutora Augusto O senhor falou sobre a cirurgia Da verruga na pálpebra E eu tirei a minha Eu fui tirar A verruga E o meu olho Ficou caidinho Então O que houve? Dependendo da localização A gente tem que ter cuidado Não fica? É É isso que eu falo Por isso que nem toda verruga É simples de tirar Depende do tanto que você vai fazer a decisão Se você faz uma cicatriz E essa cicatriz fica de comprido A tendência da cicatriz é encolher Então se eu faço uma cicatriz reta Na pálpebra A tendência dela com o tempo É encolher Então a gente tem que fazer Uma zeta com a astia Tem que fazer ela em Z Para evitar que essas Cursas de tensões Racionem a pálpebra Tem que pegar um bom profissional Sempre, gente Então Ah, é só uma verruga Estética Só uma verruga Mas pode fazer um estrago grande Estética pálpebral É um profissional Que tem que ter um cuidado Não é fácil não Não é só Tirar uma verruga Às vezes pode ter Um decorrimento Tá Aqui minhas perguntas Encerram com o Dr. Augusto Legnani Neto Hoje Oftomologista Cirurgião E professor universitário Agora eu quero dar um tempinho Para ele falar da nova clínica Como que está o andamento de tudo Eu já vi a recepção Cheia de gente Já esperando o atendimento dele Porque geralmente A nossa matéria Com o Dr. Augusto É na parte da tarde No comecinho da tarde Então Por favor Eu gostaria Doutor Que você falasse Um pouquinho mais A respeito Da nossa Oftavita Nosso hospital Oftomológico Então pessoal Eu queria dizer Para vocês Que Aqui a clínica Está reta Para todos vocês A gente gosta Que vocês Venham aqui Para consultar com a gente Mas se quiserem conhecer Fiquem à vontade Fiquem à vontade A clínica foi feita Pensando não só Nos médicos Que vão usá-la Mas também Nos pacientes Que vão estar aqui A gente tentou fazer um lugar Aconchegante Mas que desce A essa sensação De que você está Em um lugar profissional Ótimo Altamente especializado Hoje vocês estão vendo Aqui o nosso Pátio diagnóstico Onde fica a maioria Dos nossos aparelhos Aqui Eles ficam em uma sala Eles ficam todos juntos Para que a gente Possa fazer os exames Os exames ocorrem Às vezes está ele E o Paulo Fazendo os exames juntos A gente discute Os pacientes Então junto aqui A gente tem uma sala De reuniões Para depois discutir Os casos do dia E ver quais são As coisas que a gente Tem que melhorar As coisas que a gente Tem que aperfeiçoar Então gente A nossa clínica Já começou A partir de uma ideia Muito Muito viva E muito Bem pensada A gente queria algo Diferente da cidade Então essa clínica Nasce de um sonho E que esse sonho Se tornou realidade Graças à ajuda Do Márcio Aqui que nos cedeu Esse espaço todo Graças ao Paulo Que mergulhou de cabeça Aqui nessa E graças a essas meninas Que estão aqui com a gente Que trabalham com a gente Que fizeram todo o esforço Para fazer isso aqui Virar realidade Ainda falta A inauguração Do andar superior No dia que a gente Terminar o andar superior A gente vai fazer Uma inauguração E daí a gente vai começar A atender todos os pacientes Da forma mais humana E mais Feliz possível Então aqui Além de todo o equipamento Que a gente tem Tem um carinho especial Para todo mundo Que vier aqui Se vocês quiserem Se vocês quiserem conhecer A nossa clínica A gente fica na Celso Garcia Cinti De frente com a Cantinho da Sardinha Cantinho da Sardinha Porque todo mundo conhece Conhece a Cantinho da Sardinha Está em cima do card Essa clínica radiológica Maravilhosa E é verdade Uma referência Uma referência Então Gente Se quiserem conhecer o espaço Que tem a vontade Podem vir aqui Podem passear Podem conversar com as meninas Se quiserem consultar com a gente Vai ser um prazer A gente está de portas abertas As pessoas que precisam Ah, tive uma emergência Preciso de uma coisa de emergência A gente sempre tem Como encaixar na gente Aqui, tá? A gente tem vários profissionais Não tem mais profissionais ainda Então isso aqui Só tem de aumentar E é verdade É um espaço Muito bonito mesmo E eu Nós chegamos aqui Na clínica A segunda vez Que nós estamos Fazendo matéria Aqui contigo E como as pessoas Amaram isso Como as pessoas Deram feedback A respeito Da clínica Nova Toral Augusto Legnani Neto Que nós estamos aí Falando dele Já que a gente está Nessa parceria Vai fazer 17 anos Está prestes a completar 17 anos Ele não tinha Barbinha grisalha Ele não tinha Cabelinha grisalha Ele não usava óculos Um dia Eu quero colocar Para vocês É a primeira matéria Que eu fiz Com o doutor Augusto Legnani Neto Um menino Um piazão mesmo E é onde Que nós crescemos juntos Né doutor? Com certeza Vai ser bonito Vai ser bonito de ver Essa primeira matéria Vai ser bonito de ver Então Nós estamos prestes A completar 17 anos Essa parceria Maravilhosa Que pra mim É maravilhoso É muito bom Eu tenho um carinho Muito especial Pela família Legnani Por doutor Dessio Que eu estou sonhando Em ver o senhor Por aqui também Nesse espaço Merece Doutor Dessio Merece estar aqui Do lado do seu filho Trabalhando com ele Não impede De também ir Para outro lugar Mas estar junto Com o teu filho E operando Como vocês sempre fizeram Né? É parceirão Então nós aguardamos Por isso E hoje Por estar aqui No meio De tantos aparelhos Nesta sala Ampla Onde o doutor Falou que Você faz exame Num aparelho Faz no outro Não precisa fazer Um aparelho Você vai lá Na outra clínica E faz Outro procedimento Alguma coisa Tudo está aqui Tudo juntinho E o doutor Né? Olhando tudo Vendo tudo Acompanhando tudo Por isso Que quem passa Pelo trabalho Pelo profissional Doutor Augusto Legnani Neto Volta Volta E trazes A família inteira Como eu sei Boa noite Pessoal de casa Gente Obrigado Se quiserem conhecer Faço estar aberto Para vocês Se quiserem contar Os nossos telefones Estão aí Tá? Eu acho que vocês vão gostar Tanto do espaço Quanto do atendimento Quanto das meninas aqui Que ajudam a gente Com escolher Você tem uma equipe boa, hein? Tem uma equipe Excelente Ele está com uma equipe Muito bacana As meninas aqui trabalham São dedicadas Mas tá bom, gente Eu vou ficando por aqui Com o doutor Augusto Legnani Neto Oftalmologista Cirurgião E professor universitário Que eu tenho a maior honra De falar sobre isso A qualquer momento Eu volto com ele Com muito mais informações E mande as perguntas Nós estamos com o nosso canal Lá no YouTube Para vocês deixarem As suas perguntas Tem o meu e-mail Também que aparece O pessoal gosta muito Do meu e-mail Então beleza Pode mandar WhatsApp trabalho Está ali no rodapé também 24 horas Celular ligado Para atender vocês Com carinho Com amor A gente não faz distinção De ninguém E tudo que vocês mandam Eu vou trazendo Para o profissional responder Beijo grande Todos para vocês E eu volto A qualquer momento Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Então vamos conversar Com a Kathleen Camila Pagliotto Ela é gerente Desta clínica Linda Então Se você está esperando Para saber Agora mês de julho Férias Mais friozinho E quer fazer Algum procedimento Mas se você está De férias Está tudo certo Venha para a clínica Então Tudo bem contigo Kathleen Tudo bem E com você Tudo bem Graças a Deus Muito bom poder te ver Muito bom também Estar aqui com você Nesse momento Que bom Vamos Agora eu fiz Umas anotações Aqui Vamos saber Então o que a Estética Face Umarama Tem para oferecer Eu anotei Quais são os procedimentos Microcirúrgicos Que acontecem Aqui na clínica Ah legal Legal Então assim Aqui na clínica Na Estética Face Umarama Nós temos De microcirúrgico A blefaroplastia Que ela é um procedimento Para retirada Do excesso De pele Da pálpebra Vocês fazem aqui Fazemos aqui Procedimento Direto na clínica 60 minutos De procedimento E já está liberado Rapidinho Rapidinho E fica linda E fica maravilhosa Fica linda Maravilhosa O resultado é excelente Principalmente as mulheres Que na hora De fazer maquiagem Ficam com o olho E lindo Pálpebra Maravilhosa Bem maquiada Tudo bem torneado Sem excesso de pele Exatamente É isso que elas pedem Elas chegam aqui E falam Ai eu quero passar Uma sombra Um delineado E a gente consegue Proporcionar isso Para a mulherada Ai que pó Então além da blefaroplastia Nós temos também A lectomia A lectomia Ela é um procedimento Que a gente faz Na aba do nariz Para diminuir Essa aba do nariz Também é microcirúrgico A gente faz aqui Em clínica E é bem legal Fica um resultado Bem bacana Ele dá uma afinada No nariz É certo Ai nós temos também A automodelação E a otoplastia Que é a correção Da orelha de abano Que a gente faz aqui Então uma é feita Por meio de fios Todas elas são definitivas Tá Então uma é feita Por meio de fios E outra é feita Um cortezinho Onde é colado A orelhinha aqui atrás É um procedimento Também bem legal Feito aqui em consultório Nossa quantas crianças Principalmente Que sofrem de bullying E também tem Eu conheci Meninas Que deixam o cabelo crescer Coloca na frente Para não mostrar É isso mesmo Você sabe disso Que isso acontece muito Sim A gente tem bastante procura De crianças Inclusive já Que sofrem bullying Na escola Não quer mostrar E de meninas também Que passam a vida Escondendo aí atrás Dos cabelos Mas o resultado É bem bacana Vale a pena O investimento é curto O valor é bem acessível E é definitivo Para o resto da vida Agora todas essas cirurgias Por exemplo Isso que é bacana Bacana da Estetic Face Que tem um médico Isso O nosso doutor É o doutor Emanuel Lima Ele é especialista Nessa área Ele tem as especializações dele Ele é especialista Em rinoplastia Só que a gente não trabalha Com rinoplastia aqui Mas ele é especialista Em bleforoplastia Todas essas cirurgias Que eu disse Ele é apto Especializado Para fazer Agora o internamento É feito aqui na clínica Mesmo Ou feito no hospital Esses microcirúrgicos Eles não precisam De internamento A gente faz todo O pré-operatório Que é Ver se a pessoa Está apta a fazer E aí ele não precisa De internação É feito E em 60 minutos Está liberado Então Alguns você pode Voltar à rotina normal Até mesmo no outro dia Bem tranquilo Olha que bom gente Quanto a novidade boa Vamos falar assim De pessoa A gente sempre pergunta Que idade Que as pessoas Procuram Para fazer certos Procedimentos Quem procura? Olha a gente Está vendo essa procura Cada vez mais Antecipada Sério? Sim Jovens Jovens Nosso público-alvo ali Eu digo que Começa dos 30 Dos 30 anos A gente já tem Uma procura bem grande E aí não tem Diferença de idade A gente já tem De todos os públicos Algumas cirurgias A gente atende Crianças A partir de 7 anos Que a automodelação A gente já consegue fazer E aí Até A velhice A gente tem Senhoras que fazem Aqui blefaroflastia Com a gente Porque a gente sabe Que conforme vai Tendo esse envelhecimento A pálpebra vai caindo Vai caindo Então vai pesando Dificulta Até mesmo na visão Claro que sim Então a gente tem Essa disponibilidade De oferecer Esse serviço Para todos os públicos Olha quantas dicas Boas gente Olha só Agora as pessoas Que fazem todo Esse procedimento A recuperação É rápida Não Você falou Que são procedimentos Procedimentos rápidos Isso Que não precisa De internamento Exato Não tem aquele negócio Chegar para o chefe Assim Chefe Eu preciso de 15 dias De afastamento Porque eu vou fazer Um procedimento Daí com a clínica Que a estética fez Você vai estar mentindo Para o chefe Não precisa É verdade Esses procedimentos Eles são De recuperação Super rápida Até porque eles Não são tão invasivos Eles são micro cirurgias Então geralmente Você leva ali De dois a três dias De repouso E a partir disso Você já pode voltar As suas atividades normais Cuidado sempre é bom Cuidado sempre é bom Com certeza Agora assim Para a gente ver Um resultado gostoso Lindo A gente faz E também já quer se ver Assim perfeito Com certeza Não Super rápido A gente consegue Já ver os primeiros resultados Depende muito Do procedimento Por exemplo A bleforoplastia A gente já consegue Ver um resultado imediato Porque como é feito A retirada da pele Claro que vai ficar Uma edema Porque a gente causa Um trauma Vai pontos Vai pontos Vai pontos Isso Vai pontinho Então a gente tira Esses pontos com dez dias Aqui na clínica Mas a gente já consegue Ver o resultado imediato Porque a pessoa Já sai daqui Já sem a pele Já fica Exato Como é que fala O câncavo Já marca o câncavo O câncavo Isso mesmo Então assim Um resultado final Claro que ele vai A gente vai tirar os pontos Com dez dias Vai levar um tempo Para esse 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 corte Clarear Mas assim Com quinze Trinta dias Já consegue ver Um resultado excelente E a partir disso É só O tempo de clareamento Mesmo Do local Tem pessoas que tem Uma recuperação Super rápida Sim De paciente Para paciente Isso Exatamente Cada organismo Reage de uma forma Alguns mais rápido Outros mais lentos Tem os que são mais preguiçosos Sim Mas o resultado vem Isso que importa Com certeza Bom, os procedimentos Vocês já sabem Que são procedimentos Bem rápidos Resultado E também Muitas pessoas Muitas pessoas acham Que fazer Uma cirurgia Ela já No segundo dia Terceiro dia Já está Bela e formosa Não é assim Tem muitos resultados De cirurgias Ou microcirurgias Que é vinte dias Um mês Mais Para ele desinchar bem Para ficar tudo Nos conformes E daí sim Você poder exibir Tudo aquilo Que você deseja Isso mesmo Como é o pós-operatório Quantos dias de repouso Qual o prazo Para os pacientes Virem e também Tirarem os pontos Então é como Ela falou É tudo rapidinho Os pontos Por exemplo Da pálpebra Com quantos dias? Com dez dias A gente já faz a retirada E a orelhinha Vai pontos Vai pontos E aí a orelha Vai quinze dias Para a gente fazer a retirada Quinze dias Isso Demora mais É o que mais demora É a orelha Quinze dias de pontinha Porque muita cartilagem Isso Exatamente Então a automodelação Ela só vai ponto A alta plastinha Ela já vai faixa Então usa a faixinha Quinze dias Volta A gente retira os pontos E aí começa a usar a faixinha Só para dormir Eu acho um procedimento Maravilhoso Porque a maioria Das crianças Que tem a orelha de abano Elas sofrem muito No colégio Não só no colégio Junto com a turminha Numa brincadeira E tudo Né? Então Chama de orelha de elefante Orelha de telefone público Ai eu já ouvi tanta coisa É muito triste É verdade E as crianças sofrem com isso Então sempre nós temos Que cuidar muito Com isso Os pais prestarem atenção Nos filhos E se tiver que fazer a cirurgia Vamos fazer a cirurgia É uma cirurgia Que é viável Praticamente para todo mundo Cabe no seu bolso Direitinho Não é uma cirurgia cara Na verdade Isso mesmo É uma cirurgia De valor acessível Todas as nossas são A gente tem Parcelamento A gente parcela Sem juros Até em 10 vezes E o valor é bem legal Vale muito a pena Sempre favorecendo O paciente Com certeza O cliente Né, Catra? Isso mesmo Deixa eu ver Bom, nós já falamos Dos cuidados pós-operatório As microcirurgias São definitivas Ou não De tudo que acontece Por aqui Pálpebra A orelha de abano O que mais que faz? A lectomia Nós fazemos a lóbuloplastia Isso, a lecto É a do nariz E também A gente usa tanto brinco Pesado Que você deixa a orelha E rasga Aí a gente faz O conserto dessa orelha Pra poder possibilitar Novamente o uso do brinco Exato Será que ela precisa rasgar Ou também com a idade Vai passando? Ela fica mais flácida, né? Isso, a gente faz dos dois Tanto do buraquinho Mais alargado Diante da flacidez Quanto quando rasga Até mesmo Dos alargadores Que teve uma época Que era muita moda Usar aqueles alargadores Que deixavam o buraco maior Os jovens, né? Usavam bastante Então a gente também faz Essa correção aí Desse buraco mais alargado Tá? Então todas as nossas Microcirurgias Elas são de resultado Definitivo O que que acontece? Por exemplo No caso da blepharoplastia Ela é uma cirurgia definitiva Mas que a gente tem O nosso envelhecimento natural Ao longo da vida Isso é normal? Normal Então quando os clientes perguntam É definitivo? É pra sempre? Sim, a gente vai retirar Essa pele que você tem em excesso E a partir disto Você vai continuar Com o seu envelhecimento natural Claro Claro que nunca mais Vai ser na mesma proporção, né? Mas como toda cirurgia O nosso envelhecimento continua E aí pode ser que venha Novamente essa flacidez Mas vai demorar anos, né? Verdade A bleph é assim Se você Engordar bastante E depois emagrecer Daí vai sobrar pele Sim Não só aqui Não o rosto todo No corpo inteiro Exatamente Então por isso Que é uma cirurgia Que depende Com a idade Que você vier fazer Você nem vai fazer mais Não é? Isso Vamos imaginar Com 55, 60 anos Talvez você nem precise Nem volte a fazer Fazer mais Porque tem muitas pessoas Que elas se mantêm Mantêm o peso Tranquilo Uma pessoa tranquila Que cuida bem da saúde Da alimentação Dorme legal Nossa Uma cirurgia dessa Ela aguenta super Bem muitos anos Isso E a gente também tem Os procedimentos Para a manutenção Dessas cirurgias Tem Por exemplo A gente faz a blepharoplastia E a gente consegue manter Os resultados Com botox Que a gente faz Toda a parte De harmonização facial Aqui também Os preenchimentos Então às vezes A olheira aqui de baixo Para não vincar Aqui nessa parte lateral Então assim Você faz E aí você mantém O resultado Para você ter ele Mais duradouro Verdade A toxina botulínica É muito importante Por isso Por esse motivo Que ela falou A pele não vai quebrando Não vai marcando É uma forma De você prevenir Aquelas marcas Isso mesmo São marcas permanentes Então Nossa Tem pessoas assim Que é fundo Aqui Sim Com certeza Muito Então E aí depois que marca Não reverte Então tem que prevenir Mesmo para que não Aconteça Né É Então a toxina botulínica Eu acho assim Que é um passo Muito importante Sempre falo Se todo mundo puder Se aplicar É verdade É recomendado para todo mundo Porque os resultados São maravilhosos Né Verdade Tem assim Algo de especial Quantas vezes pode pagar A toxina Ou não Todos os nossos procedimentos A gente parcela Até em 10 vezes Tá Nossa Tranquilo hein gente Vale a pena Vale a pena Vale a pena É Quais são as cirurgias Que mais fica Que dá hematoma Que mais dá hematoma É Ó A gente tem a blefaroplastia completa Que é a que a gente faz Na pálpebra superior E na inferior Tá E Faz toda em volta Faz toda em volta Essa deixa bastante hematoma Na parte de baixo Já fica bem inchado Fica bem inchado Aí a gente faz associação Com a drenagem Com o tape Em pós-operatório Tá Então o paciente Ele vai ter que voltar aqui Pelo menos umas 5 vezes Depois da cirurgia Pra gente drenar A esteticista Ela vai drenar Vai fazer a utilização do tape Pra auxiliar nesse edema E nesse Geralmente nesses hematomas Que ficam Tá Todas as outras São bem tranquilas Quase não fica hematoma E aí são hematomas menores Que sai mais rápido Essa é a mais Que fica um pouquinho mais Então quando a gente vai Fazer a completa A gente já deixa avisado Que vai levar ali uns 15 dias De olho bem roxinho E depois vai normalizando Porque geralmente Às vezes as pessoas Ficam pensando Nossa, vou ficar muito feia Vou ficar muito inchada Ou coisa assim Não, inchada Inchados Vamos falar assim Porque é um procedimento Que tantas mulheres E os homens estão fazendo Hoje os homens Estão bem vaidosos Com certeza E o nosso público aqui Da clínica 50% é masculino Tanto que é uma surpresa Aqui pra gente Porque a gente pensa que Grande parte vai ser Mulheres Mulheres E não Os homens tem cada vez mais Se cuidados E nosso público Tem aumentado muito Na parte masculina Cada vez mais Então vale a pena Vocês estarem procurando A clínica Estetic Face Aqui em Moarama E fazer os seus procedimentos E como ela falou Dá pra fazer até em 10 vezes Facilitando mesmo os pagamentos Tanto para você homem Quanto para você mulher Para você jovem E para você criança Tem pra família toda Todas as idades Quer fazer algo diferente Pra melhorar a sua aparência A sua estética É com a Estetic Face Então é só vir e aproveitar Isso mesmo Você quer deixar algum endereço Algum telefone Claro, com certeza Nós estamos localizados Aqui na Avenida Ângelo Moreira da Fonseca Número 3060 Bem pertinho do Hospital Semil Quase em frente ao Hospital dos Olhos Aqui, tá? É bem fácil a localização Ótimo Algo mais que você queira deixar? Ó, então vamos lá O nosso WhatsApp pra contato É o 449-9124-1538 Pode chamar a gente Que a gente vai estar lá Esperando vocês Pra atender e sanar Qualquer dúvida que tenha ficado É isso aí, gente Então, é só conversar com as meninas Como que é o nome da nossa recepcionista A Bruna A Bruna tá lá esperando pra atender vocês É isso aí É só conversar com a Bruna Uma simpatia de menina E faça a sua agenda Agenda com ela E faça uma visita na clínica Uma visita sem compromisso Claro, com certeza Tudo direitinho Quero fazer isso Mas como que vai ficar Tire todas as suas dúvidas Faça uma visita na clínica Uma clínica linda Que está aqui esperando por vocês Fica perto do Hospital Semil, né? Isso, bem pertinho Quase na mesma avenida Exatamente, gente Bem pertinho Vale a pena Já conversamos com ela também Vocês viram Só quantas coisas boas Essa clínica tem pra oferecer pra vocês Muitas novidades Então o Arama tem essa clínica Com muitos procedimentos Aqueles procedimentos que vocês procuram E que às vezes você tem medo Ficar hospitalizado Ai, vou ficar no hospital Coisa assim Tem muitas cirurgias Micro cirurgias Que fazem na clínica E você está liberado logo, logo E já rapidamente pode voltar para o trabalho E agora que é as férias de julho Vale a pena vocês estarem fazendo esses procedimentos E voltar para o trabalho Lindos e maravilhosos E as crianças Sem os probleminhas, né? Que gera tanto burro Que é a orelhinha de abano Vale a pena Ah, e o narizinho também Eles afinam o nariz aqui também Abaixo Abinha do nariz Como a gente fala Tá bom, gente? Eu vou para o comercial E eu volto já já Com culinária Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança Para o Cicred E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Oi, gente linda Tudo bem? Eu sou a Carla Da CCS Decorações E eu estou aqui Para te apresentar A minha casa A minha casa CCS A minha casa Aqui a gente tem Uma infinidade de opções Para decorar a sua casa Seu escritório Sua festa E tudo mais Nós trabalhamos Com diversos itens decorativos Embalagens para presente Papelaria Balões personalizados E muito mais Além, é claro De opções para você Estar decorando os espaços Montando as diversas opções De árvores A Ostenbach E muitas outras opções Decorações já Do começo da sua casa Até a mesa posta Opção para servir E tudo mais Nós temos guirlandas Nós temos arranjos Opções maiores Além de pratos Suplás Xícaras de porcelana Lindíssimas Enfim Isso é um pouquinho Do que a gente tem aqui E eu espero você Para nos fazer uma visita E conhecer de pertinho Esse mundo Colorido E cheio de felicidade Que a gente tem aqui Vem Olá pessoal Tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha Porque hoje Eu vou fazer um bolo Que você nunca comeu igual É sério Bolo De laranja Com pouca Isso mesmo Ah E sem glúteo Sem lactose Uma delícia E um bolo saudável Fique aí Sabe por quê? Porque a nossa culinária Está começando Olá pessoal A partir deste momento Eu vou apresentar Para vocês Os ingredientes Que vai para o nosso bolo De laranja Com pouca Ok Aqui nós temos Três ovos inteiros Eu já dei uma batidinha Ok Nós estaremos Utilizando Meia xícara Tipo Chá De óleo Uma laranja Cortada Em pedacinhos Para facilitar Na hora de você Levar para o seu Liquidificador Mas não esqueça De tirar as sementes Uma pocã Sem casca E sem sementes Uma xícara E meia De açúcar Pode usar o açúcar Que você quiser Demerara O comum Refinado Eu estou usando O cristal Uma xícara De farinha De arroz Tipo chá Uma xícara De amido De milho A mesma xícara Que você começa A usar na receita Do comecinho Você vai até o fim Uma colher Tipo sopa De fermento Em pó Bom Nós vamos começar Colocando O que é líquido O que é o líquido Aqui Ovos Vamos colocar O óleo Vamos colocar A laranja Que também solta Um caldinho Apocã A receita Essa que é uma receita De família Viu É A minha mãe Coloca duas xícaras É Tipo Chá Que é a hora que você toma Né O seu chá Ela coloca Duas xícaras e meia De açúcar Eu estou colocando Uma xícara E um terço Então fique à vontade Para você colocar A quantidade que você quiser Gosta de um bolo Bem docinho Coloca mais Ítima De açúcar É Uma xícara Que é uma cheia De açúcar E depois De açúcar De açúcar Bom, agora já batemos esses ingredientes aqui que são os durinhos, né? Vou colocar o açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu poderia tentar até bater aqui, mas eu acho melhor não forçar o nosso líquido. Eu vou colocar aqui um paninho, para não ficar fazendo barulho. E nós vamos transferir essa mistura para cá. Ok? Sempre procura tirar bem, não deixar metade dos teus ingredientes no líquido ou no bowl, alguma coisa assim. Porque senão, tua receita não vai dar certo. Então, como nós trabalhamos com medidas, então a gente vai cuidar bastante. Deixa eu pegar um, um foi da cor que eu gosto. Meus amarelinhos e de poá ainda. Gosto muito. Então, aqui nós vamos colocar a nossa farinha de arroz. Você pode fazer essa receita só com trigo, viu? Coloca duas xícaras de trigo daí. Ok? Eu que estou querendo aqui fazer o mais fit possível, né? O mais saudável, no caso. Então, você pode fazer isso. Cheirinho de laranja, tá? Perfuminho. Aqui nós vamos colocar nosso amido. Então, devagarinho. Vai fazendo assim, para não virar aquela nuvem de amido, né? É um bolo fácil, bem rapidinho de fazer e gostoso. Já vou aproveitar, já vou pôr o meu fermento. Uma colher, tá? Tipo sopa. Ele fica todo pintadinho de verdinho, porque eu utilizei uma laranja com a casca verdinha. Ok? Então, eu vou experimentar, ver se não está azeidinho, porque a laranja era azeidinha. Se você quiser mais docinho, coloque mais açúcar. Eu vou deixar o meu assim. Não gosto nada muito doce. A minha mãe já gosta mais docinho. Minha mãe, Ana, que eu amo muito. Deixa eu passar esse aqui para cá. E vamos utilizar a nossa forma. Eu, como sempre, eu gosto muito de untar a minha forma com óleo e farinha de milho. Aqui vocês observaram que não vai leite e que não vai trigo. Gente, vai curtindo aí a nossa página, né? Vai curtindo a nossa receita. Compartilhe com os amigos. Porque esse bolo aqui, olha, é maravilhoso para um cafezinho da tarde. Até mesmo o café da manhã com a família. Ele é delicioso. Curta o nosso trabalho. No YouTube, vocês vão encontrar muitas receitas. Eu acho que até então nós estamos com 2.500 vídeos, né? De entrevistas e também culinárias. Entre lá, curte o nosso trabalho. Dê um joinha, né? Escreva-se, porque na hora da receita, vocês vão receber a notificação. Tá bom? Então, agora forno. O forno já está ligado mais ou menos uns 15 minutos. A 180 graus. Vai uns 30 minutinhos. Depende de forno para forno, ok? E agora eu levo e mostro assado para vocês. Aqui está então a nossa culinária. Prontinha. Deliciosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou pegar um... Gente, se vocês soubessem o perfume que está esse bolo, porque ele está quentinho. Então, ele está assim, ó. A fumacinha. Do cheirinho de laranja com a poca. Eu só vou pegar um pedacinho aqui. Tá? Desculpa, assim, pegar na mão, mas... É mais saudável comer assim. Eu acho. Hum. 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 Bom demais. Hum. Pessoal, comece a curtir, dê o seu joinha, mande para os amigos, porque vale a pena. Quando você vê um bolo assim, quentinho, cheiroso, cheirando laranja, cheirando pouca, eu lembro, sabe de quê? A roda de amigas e um belo de um café. Hum. Eu adoro café, sou bem cafezeira. Então, vamos compartilhando e divirtam-se com a culinária da Tamiris no dia de hoje, que é o bolo de laranja com pouca, sem glúteos e sem lactose. 100% sem glúteos e sem lactose. Pode fazer. Se você é intolerante, prato cheio, literalmente. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações E eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços Montando as diversas opções de árvores A Austin Bar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta Opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores Além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho Esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! O Lar dos Idosos de Humoarama é uma entidade que existe há 56 anos Foi criado com a finalidade de atender famílias carentes, tanto material quanto espiritualmente Porém, em 1970, tomou um novo rumo Pessoas idosas que não tinham recursos e não podiam trabalhar começaram a procurar ajuda Assim, foi construído o primeiro pavilhão do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo de atender exclusivamente a população idosa Atendendo em primeiro momento a 34 idosos Hoje, temos um novo nome, Lar Santa Faustina Um projeto zelado pelas irmãs Servas Adoradoras da Misericórdia E atende a 70 idosos Contando com assistência médica, fisioterapeuta, psicológica, além de todo o apoio que carece Um quadro de colaboradores composto por 42 pessoas em uma estrutura física de mais de 13 mil metros quadrados Todo trabalho desenvolvido no Lar busca qualidade de vida Proporcionando segurança, alegria e bem-estar para os nossos idosos As dificuldades são muitas Manutenção e reforma da estrutura Alto consumo de fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas obrigações financeiras Por isso, precisamos da ajuda de benfeitores como você Seja um benfeitor do Lar Santa Faustina E nos ajude a ajudar E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez Obrigada pelo carinho e atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com muito mais informações para vocês Na área da saúde, da beleza e assuntos gerais Até mais, um beijo grande e até lá Tchau, tchau